Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo diferente aqui no canal. Dessa vez eu vim fazer essa maquiagem usando só produtos reprovados por mim. Eu achei muito interessante a proposta desse vídeo, porque ao invés de eu ficar aqui falando, falando, falando um monte de defeito desses produtos que eu não gosto, eu vou realmente mostrar na prática por que que não deu certo pra mim e por que que eu não gostei e não aprovei esses produtos. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e que possa ajudar vocês de alguma forma a tirar as dúvidas que vocês têm com relação aos produtinhos que eu vou usar. É claro que esses produtos foram reprovados por mim por uma série de fatores, como o meu gosto pessoal, meu tipo de pele, minha realidade aqui em Palmas e por aí vai. Então se algum desses produtinhos aqui é seu favorito da vida e você não vive sem, por favor, não chegue aqui tacando mil pedras em mim e nem dando dislike, porque é assim mesmo, maquiagem é assim. Assim como tudo na vida, né gente? Todo mundo tem seu gosto e sempre tem alguém que ama e que odeia certos produtos. Então é isso, gente. Vamos logo para o que interessa e vamos começar esse vídeo. Eu vou começar pela minha pele dessa vez, tá? Porque eu não vou usar muitos produtinhos de óleo, vocês vão ver depois. Então eu vou começar pela minha pele, vou preparar ela com o primer da Ruby Rose. Esse é o primer da Ruby Rose, esse aqui dessa embalagemzinha aqui. Não sei se eles têm outro primer facial, mas eu não gostei desse primer porque ele não disfarçar nada no meu rosto, não ter aquele efeito ótico de disfarçar poros e linhos de expressão. Ele ainda não controla a oleosidade da pele, deixa a pele mais oleosa ainda. Então pra mim é um primer que não faz sentido eu usar e por isso que eu não gosto dele. Eu vou aplicar em todo o meu rosto. Gente, esqueci de tirar o cabelo da cara. Vou pegar uma tiara aqui. Se vocês escutarem o barulho de fundo, primeiro tá chovendo e segundo meus cachorros estão enlouquecendo, brincando lá fora. Então vamos para a base. A base que eu escolhi foi essa aqui, a de efeito mate da Toque de Natureza. Eu não gosto dessa base porque pra mim é a mesma coisa de não passar nada no rosto. E gente, pra mim base tem que ter cobertura, pelo menos de média. Se for pra usar uma base de cobertura leve eu prefiro usar um BB Cream. E é isso aí. Ela é bem consistente, tá vendo? Bem no estilo da Tracta. Só que ao contrário da Tracta, ela não tem cobertura, tá? Eu vou aplicar aqui no meu rosto, como eu sempre aplico. Gente, lembrando que eu vou fazer o meu máximo pra que essa maquiagem saia o melhor possível, tá? Eu não vou chegar aqui e passar o produto de qualquer jeito pra dizer que é ruim, não. Eu vou fazer o meu máximo pra funcionar e pra vocês verem que realmente é o produto. Outro reprovado meu é essa esponjinha aqui da, quem disse, Berenice. Eu já tinha mostrado ela em um vídeo, foi o vídeo que eu, primeira vez que eu usei ela. O que eu não gostei dessa esponja, principalmente, foi que ela é muito grande. Olha o tamanho da esponja, olha aqui o tamanho dela. Pra espalhar a base, até que ela é... esse tamanho dela até que é bom, porque você espalha meio que rápido. Mas pra espalhar a corretiva, ela é muito gorda, tá vendo? Ela é muito grande e você não consegue pegar os cantinhos do rosto. Bom, eu vou espalhar dando batidinhas a base no rosto, tá? Vocês estão vendo alguma diferença desse lado pra esse lado? Esta é a cobertura dessa base com uma camada. Como vocês podem ver, dá pra ver tudo que eu tenho aqui, minhas espinhas, minha olheira, mesmo que eu não tivesse passado nada. Vou continuar, vou aplicar aqui do outro lado. Este aqui é o resultado de uma camada de base. É uma cobertura de leve pra nada. Sei que esse tipo de cobertura existe. Agora eu vou passar para o corretivo. Corretivo meio polêmico, porque eu vejo muita gente amando esse corretivo. E eu não gosto desse corretivo. Vocês podem acompanhar a resenha que eu fiz da base e do corretivo, desse corretivo aqui da Ruby Rose. É o corretivo Naked Skin Collection, esqueci de mostrar, né? E a cor que eu estou usando é a L2. E, gente, pra mim é o mesmo esquema dessa base aqui. Ele não tem cobertura nenhuma. E é a mesma coisa de não passar nada. Ele não dura nada também na pele. Além de ter uma cobertura baixa, ele também não dura muito tempo na pele. Eu queria muito gostar desse corretivo. Eu fiz de tudo pra eu gostar dele. Mas, infelizmente, não deu certo pra mim. Então, vamos lá. Eu vou espalhar ele dando batidinhas na pele. Bom, gente, é isso pro corretivo. Vocês podem ver que eu ainda tenho olheiras, tá? Minhas olheiras ainda estão aparentes. E essa é a pele que eu consegui usando esses dois produtinhos. Essa base e este corretivo. Sabem que eu amo usar pó transusto pra selar a pele. E hoje eu vou usar esse aqui da Make Up For Ever. Que, na verdade, é uma amostrinha que eu ganhei da Sephora. Graças a Deus, eu não comprei, tá? Eu ganhei de amostra. Esse é um pó que tinha tudo pra ser perfeito. Mas vocês vão ver o porquê que ele não é perfeito. Ele é bem fininho. Ele deixa a pele bem sequinha. Ele deixa a pele com aquele aspecto mesmo, assim, de veludo. Não é pesado. Ele não deixa a pele com aquele aspecto de pó, assim, pesado. Como todo pó translúcido, né? Por isso que eu prefiro pó translúcido. E o resto do meu rosto, eu vou pegar um pincelzinho de pó e vou aplicar. Até aí, eu acredito que vocês não estejam vendo nada demais. Mas eu vou mostrar agora o porquê que eu não gosto desse pó. Que que é isso? Você tá linda, maravilhosa. Aí você tira uma foto com flash. Bum! Então, esse é o probleminha desse pozinho aqui da Make Up For Ever. Aí eu fiquei pensando, qual seria o resultado se eu fizesse um baking com esse pó? Então, já que nós estamos aqui, né, minha filha? Vamos descobrir. Eu vou... Eu tenho que gastar esse pó de alguma forma. Então, eu vou pegar aqui com a minha esponjinha e vou fazer o baking aqui, né? Eu também vou fazer o baking aqui do meu queixo. Agora eu vou pra minha sobrancelha. E pra sobrancelha hoje eu vou usar esta maquiagem de sobrancelhas e cabelo da coleção da Lina Circus para a Jequiti. É verde, tá? Eu acho que vocês vão conseguir ver aqui na câmera. É verde e ele deixa a minha sobrancelha verde. E além disso, ele também não é um tom universal. Porque ele não funciona pra sobrancelhas mais escuras. Ela não é tão pigmentada, sabe? E o outro problema que eu vi nela é que ela não seca, sabe? Ela não fica sequinha na sobrancelha. Ela ainda fica meio que molhadinha. E aí, se você pega na sobrancelha, você faz assim na sobrancelha e sai no seu dedo, sabe? E tá falando aqui que é de cabelo também. Eu não sei se funciona pra cabelo, tá? E é isso pra sobrancelha. Agora, vamos tirar esse bape, né? Agora eu vou fazer meu contorno. Pra fazer meu contorno hoje eu vou pegar essa paletinha da Playboy. É uma paletinha que foi desenhada pra ser igual aquela da Naked, da Urban Decay. Que teria contorno, blush e iluminador. E eu vou usar esse tomzinho aqui de contorno. Que eu acredito que seja mais um blush do que um contorno pra mim. É um tom que não tem pigmentação. Vocês vão ver aqui agora. Ele não serve pra contornar. Ele serviria pra blush. Mas ele não tem pigmentação. Sabe? E nem pra ser o blush eu acho que dava certo. Agora eu vou pros olhos e depois a gente termina a pele. A primeira e única sombra que eu vou usar vai ser a sombra Isis. Da Fund Makeup. Eu tenho algumas sombras da Fund Makeup. E eu amo as sombras da Fund Makeup. Vocês cansaram de me ver usando aqui sombras da Fund. Mas eu tive problema com essa tonalidade em específico. Eu achei que ela não entregou cor, sabe? Ela não tem pigmentação. E até a textura dela é diferente das outras texturas. Ela é bem assim... Não é aquela sombra que passa lisinha. Ela tem meio que textura nela, sabe? É esquisita. É uma textura bem esquisita mesmo. Que eu nunca tinha visto em sombra. E eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. E vou aplicar essa sombra no meu côncavo. Ela sai mais clarinha, sabe? Do que ela deveria ser. Vocês podem falar... Ah, você tá usando um pincel... É... Você tá usando um pincel mais fofinho. Claro que ela não vai ficar pigmentada. Mas eu já testei essa sombra com um pincel mesmo. De pálpebra. Porque eu queria usar ela na pálpebra, sabe? Fazer aquele esfumado vinho. E mesmo assim eu não consegui a pigmentação dela. Que ela ficasse dessa tonalidade aqui, tá? Ela fica bem mais clara do que ela é realmente. E agora eu vou usar este glitter aqui. De uma marca que se chama Mels. Era pra ser uma espécie de glitter injections chinesa, né? No caso. É o glitter que vem aqui já com o fixador. O problema deste glitter é porque vem mais fixador do que glitter. Então você quase não consegue ter glitter nele. E ele é muito melado. Ele não seca. Ele fica com essa textura molhada. E ele não seca. Ele fica ali molhadão. E vai começando a subir aqui na pálpebra. Vai ficar naquela meleira. Aquela coisa maravilhosa. Aplicar aqui deste lado. Oh, gente. Eu queria tanto que esse glitter funcionasse. Porque ele é tão lindo. Paguei 20 reais ainda nesse aqui. Vocês acreditam? Vou fazer isso aí. Vivendo e aprendendo. Eu vou tentar dar um acabamento aqui embaixo. Com aquela mesma sombra. Vou fazer um cantinho de luz aqui no ponto. Vou fazer um cantinho de luz no pontinho inteiro. E pra finalizar, gente, esse olho. Eu vou pegar a máscara de cílios da Playboy. A Big One. Ela tem esse aplicadorzinho aqui de silicone. Eu não gosto dessa máscara porque ela simplesmente não seca. Vocês vão ver. Nos cílios aqui de cima. E nos cílios de baixo. Ela borra em cima e embaixo. Meu Deus do céu. Eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando, gente. Fazer uma maquiagem boa pra vocês. Mas tá difícil. Eu vou terminar a minha pele. Voltando com aquele triozinho da Playboy. Dessa vez eu vou pegar o blush, tá? Que é esse blush aqui em tom rosado da paleta. É que esse blushzinho aqui, gente, Eu acho que é a única coisa que ainda dá pra salvar nessa paletinha, sabe? A gente vai para o iluminador da paletinha também. E eu vou mostrar pra vocês o tomzinho que ele dá na pele, tá? Eu tô rindo, gente, porque tem que rir pra não chorar, né? Uma hora desse. Iluminar. E esse iluminador, gente, eu não gostei dele porque ele é simplesmente azul. Ele é um iluminador azul, gente. Vou aplicar aqui. Vou também aplicar aqui acima da minha boca. Na pontinha do meu nariz pra dar aquela rebitadinha básica. Olha só esse iluminador. Gente, tem condição. Esse iluminador me diz. Pra finalizar com chave de ouro essa maquiagem, eu vou pegar o batom número 40 da Latika. que tem esse tom maravilhoso aqui. Eu gosto de batom metálico, mas assim, aquele metálico elegante, sabe? Aquele batom metálico que te deixa assim, cara de rica. Eu não quero ficar parecendo uma mulher que acabou de sair de uma boate dos anos 80. Sim, gente, eu vou usar aqui ele. Vou aplicar nos meus lábios. Bom, gente, é isso. A maquiagem tá pronta. É... Vou mostrar pra vocês agora como que tá o olho. O olho tá assim. O que falar desse rímel, que eu mal conheço e já odeio. Vocês podem ver que o fixador do glitter, que é a pastinha, já tá em todo o meu côncavo, tá? Já tá aquela melequeira, aquela coisa mais linda do mundo. Com relação à sobrancelha, eu vou passar meu dedo aqui agora pra vocês verem que ela não está seca ainda. Vou passar aqui desse lado. O dedo. E a... O corretivo sai todinho aqui no meu dedo, tá vendo? Como usar um produto desse na sobrancelha, me diz. Impossível. E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se divertido comigo aqui, fazendo essa maquiagem louca. E se por algum acaso, algum desses produtos que eu usei, der certo pra você e você gostar, comenta aqui embaixo falando por que você gosta desse produto e qual que é o seu tipo de pele, pra gente saber porque às vezes o produto realmente pode não dar certo pra mim, mas pode dar certo pra você. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos desse tipo aqui, não se esquece de deixar aquele curtir pra mim e também se inscrever no canal. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!